Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro ocorre neste sábado, 30. Notícias Alieza, Liga Independente das Escolas de Samba, declarou que 93% dos ingressos foram vendidos até a noite desta sexta-feira, 29. A expectativa é de que 70 mil pessoas compareçam ao desfile das Campeãs do Grupo Especial. As escolas de samba vencedoras do Grupo Especial do Rio de Janeiro desfilam hoje, a partir das 22h na Marquês da Sapucaí. A ordem do desfile será inversa à colocação na apuração. Veja abaixo a ordem dos desfiles das Campeãs, Acadêmicos do Salgueiro, 6º lugar, Portela, 5º lugar, Unidos de Vila Isabel, 4º lugar, Unidos do Viradouro, 3º lugar, Beija-Flor de Nilópolis, 2º lugar, Acadêmicos do Grande Rio, 1º lugar, Alieza. Liga Independente das Escolas de Samba, comunicou que 93% dos ingressos para o desfile foram vendidos até a noite desta sexta-feira, 29. A expectativa da Alieza é de que 70 mil pessoas compareçam ao desfile neste sábado, 30, neste primeiro fim de semana sem a exigência do comprovante de imunização contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. Além do desfile das Campeãs na Marquês da Sapucaí, também ocorrerá o desfile da Série Prata, Superliga, na Estrada Intendente Magalhães, na zona norte da cidade do Rio. O desfile acontecerá a partir das 20h e contará com 14 escolas de samba. Na sexta-feira, 29, 11 escolas da Série Prata também desfilaram. Foto destaque! Desfile da Escola de Samba Campeã, do Grupo Especial do Rio de Janeiro, Acadêmicos do Grande Rio. Reprodução, Gabriel Monteiro. Deixe um comentário!